Olá, um bom dia para vocês. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O prazo para ajudar a construir o Novo Enem termina hoje. Todos podem enviar sugestões e contribuições. Vamos então conversar com o repórter Mara Knup. Ela está lá no Palácio Planalto e tem mais informações para a gente ao vivo. Oi Mara, bom dia para você. Bom dia para você, Leandro. Olá mais uma vez para você de casa. É isso mesmo, Leandro. Termina hoje o prazo para os interessados enviarem sugestões para a melhoria do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O prazo foi ampliado em uma semana pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. A consulta foi aberta no dia 18 de janeiro pela internet e terminaria na última sexta-feira, dia 10. Basicamente, são três perguntas a serem respondidas. Se o exame deve ser mantido em um ou dois dias, qual ou quais seriam esses dias e se a prova deve ser feita pelo computador. Bom, e falando em mudanças, ontem foi sancionada a lei que reformula o ensino médio no país. A cerimônia foi aqui no Palácio do Planalto. Vamos ver. Mais de um milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no terceiro ano do ensino médio estão hoje fora da escola. Ainda de acordo com o Ministério da Educação, outros 1 milhão e 700 mil jovens não estudam e nem trabalham. O resultado mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, também mostra a defasagem do ensino médio brasileiro. Para mudar esse cenário, os últimos três anos na escola foram reformulados. Entre as mudanças estão a carga horária, que passa de 800 para 1.400 horas. A ampliação será gradual, mas em cinco anos já deve oferecer mil horas aula a ano. A Base Nacional Comum Curricular, obrigatória a todas as escolas, deve ocupar até 60% da carga horária. O jovem poderá optar pela formação técnica profissional dentro da carga horária do ensino médio regular. Além da Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio prevê a obrigatoriedade das disciplinas de língua portuguesa e de matemática ao longo dos três anos. Além disso, a língua inglesa passa a ser exigida a partir do sexto ano do ensino fundamental. As redes vão poder ainda oferecer no ensino médio outras línguas, com prioridade para o espanhol. Essa lei é um convite à inovação na educação brasileira. Ela abre espaços para que a gente possa experimentar modelos diferenciados no sentido de tornar o ensino médio muito mais atrativo para o nosso estudante. Para que a gente possa reduzir as taxas de evasão, para que a gente possa reduzir ou eliminar as taxas de reprovação. As escolas vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem às mudanças no ensino médio. Antes, é preciso definir a Base Nacional Comum Curricular, que define o conteúdo de aprendizado nas quatro áreas do conhecimento. Matemática, linguagens, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas. A expectativa do governo é que seja aprovada até o final deste ano. Durante a cerimônia de sanção do novo ensino médio, o ministro da Educação explicou que essas mudanças são discutidas há mais de 20 anos e que não podia mais esperar. Nós não podíamos, de forma alguma, estender e postergar por mais um, dois, três, cinco anos, algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de mudanças. E as mudanças se deram a partir desse debate intenso, fazendo com que o protagonismo do jovem, a participação do jovem seja valorizada, numa sociedade dinâmica, onde o jovem cada vez mais tem influência na vida dos pais, das pessoas. Para Luciene Laurentino, nascida no Nordeste, investir em educação transformou sua realidade. O sucesso da minha vida hoje se dá por essa decisão de investir em educação e acreditar na juventude. Lá atrás, em Pernambuco, quando o ginásio pernambucano iniciou essa jornada, Mendonça, permita-me chamar Mendonça, com a iniciativa de começar as escolas integrais, de experimentar esse novo modelo de escola, Digo e sempre vou levar nas minhas falas que vocês deram a oportunidade de pessoas como eu, oriunda da zona rural, daquela típica família nordestina, a chegar onde cheguei, a realizar meu projeto de vida. O presidente Michel Temer recebeu alguns estudantes antes da cerimônia. Já em seu discurso, ele destacou que a ousadia é uma marca do governo e que busca com responsabilidade fazer as mudanças necessárias. Este momento é um momento, digamos, Mendonça, muito revelador do nosso governo, que é um governo de reforma e um governo, volto a dizer, de ousadias, mas ousadias responsáveis, ousadias necessárias para que o país possa crescer, para que o país possa prosperar. Educação é fundamental para o país e, se é fundamental, nós não nos esquecemos dela. No próximo orçamento, o aumento foi de 10 bilhões de reais para a educação. E olha, o governo trabalha agora pela aprovação de outra reforma que também é considerada prioritária para o país. É a reforma da Previdência Social, que está em discussão na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A equipe da TV NBR acompanhou mais um dia de debates. Confira na reportagem. Mais um dia de debates na Comissão Especial que discute a reforma da Previdência na Câmara. No cronograma de trabalho do relator, deputado Arthur Maia, foi a segunda audiência pública de nove previstas. O assunto foi o regime de previdência dos servidores públicos. No Brasil, em linhas gerais, existem dois regimes de previdência. Um para os servidores públicos e outro para os trabalhadores da iniciativa privada. Com a reforma, o governo tem a meta de uniformizar esses sistemas a partir de regras iguais. Neste momento, eu entendo que nós temos a oportunidade de fazer não só uma reforma mais abrangente que possa nos levar até os próximos 20, 30 anos com um desenho claro com o perfil da sociedade, o perfil da economia e as condições de regime de previdência que temos hoje e, ao mesmo tempo, buscarmos convergência dos regimes diferentes de aposadoria. A igualdade passa por uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, tanto para homens quanto para mulheres. Um tempo de contribuição mínimo de 25 anos e 49 anos de contribuição para se aposentar pelo teto do INSS, que é de R$ 5.531,00. Tem que haver uma convergência, políticos, juízes, promotores. Claro que tem que ser uma coisa progressiva, para não haver descontinuidade nem quebra de eventuais direitos. Mas todos têm que submeter uma regra de previdência que seja justa, que seja moderna, que entenda que há uma mudança profunda na questão da longevidade. Para o consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim, que participou do debate, a reforma da previdência também vai ter outro efeito, reduzir o saldo negativo nas contas do sistema. Essa PEC iguala para todos e isso é muito importante. Além disso, a PEC traz uma série de medidas que vão trazer mais responsabilidade fiscal para a previdência dos regimes próprios, evitando que no futuro nós tenhamos problemas como estamos tendo hoje, principalmente nos estados. Bom, nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.